Bom dia, gente! Eita, que coisa boa, que dia lindo. Sabe que o sentimento que dá em primeiro momento é de gratidão. Gratidão por tudo, pela vida, por a oportunidade de mais um dia. Que criador maravilhoso, que universo lindo. Enquanto, olha, tem gente aí reclamando. Esquece de ser grato. Olha, aqui tá chuva, frio, sete horas da manhã e eu cheio de energias boas. Sabe por quê? Porque eu demando isso pro universo. Eu mereço. Do outro lado tem gente reclamando. Reclamando do calor, reclamando de falta de chuva, Reclamando porque tá acordando cedo, Reclamando do trabalho, reclamando de tudo. Vamos mudar. A gente tem essa opção. O universo compreende tudo o que nós demandamos pra fora aqui, o que a gente fala. Portanto, vamos falar coisa boa, por quê? Você só colheu o que você plantou. Manda amor pro mundo que você vai receber tudo isso em troca. Você merece. Eu mereço. Vou seguir em frente, porque esse dia tá lindo. E eu quero ir avante todos os dias, sendo muito feliz. Com muito amor. Ai, 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 é o amor. É o amor. Gratidão. Au!